Oi, meu nome é Marcos, sou do Anílio Campos Patti, por conta dos eventos de astronomia, aproveitando a conexão de 5G e entrando em contato com um mundo que eu não conhecia tão a fundo, mundo nerd, usando a minha alma nerd. É bem interessante e melhor do que eu imaginava. Obrigado.